Então galera, eu tinha feito um vídeo antes aí, o áudio saiu meio ruim, eu tive que deletar o áudio aí, só que vocês vão entender, começou falhando ali, mas agora eu vou tentar resumir pra vocês. Eu tô na casa de um cliente e o problema do vaso, entupimento do vaso aí, no vídeo vocês veem aquela bagunça que tava, né, o cliente meio que me auxiliou aí, onde tava todo o vaso fora, tudo. O que acontece? Eu fiz uma limpeza geral aqui, o piso tá manchado porque é piso de terceira mesmo, serviço, o cara paga pro cara fazer o serviço, ó, aqui o cara fez pingado, entendeu? Aí, ó, aqui tem massa, argamassa, aqui ficou fofo, daí entra por aqui, enfim, não vê o caso. O problema é o seguinte, não tava dando descarga o banheiro da senhora, cliente, e daí eu vim aqui, desmontei tudo, inclusive a mangueira ainda tá aqui, os panos tá aqui e tal, entendeu? Eu vou ter até que tampar isso aqui de volta. Vou colocar de volta aqui. Fechou. Coloquei de volta, vou colocar também de volta, pra não restar dúvida. Ok. E assim, pessoal, Vinicius Zima Pintura também trabalha com hidráulica, tá? Porém não gosta, mas aí eu falei o preço pra moça e ela não questionou e simplesmente eu vim fazer o serviço. Vocês lembram que tava tudo sujo, a bagunça, né? Então, a cliente não pôs a mão em nada, tá? Tô deixando secar aqui, um pouquinho. Daqui a pouco eu já retiro, já põe no carro ali, os panos e tal. Você que precisa aí da mão de obra do Vinicius Zima Pintura, é só dar um toquezinho pro Vinicius aí, tá? No WhatsApp, Facebook, tá aí, tá? Lembrando que o vaso ficou limpinho. Vamos dar descarga aí pra ver se pinga, se vaza. Certo, vou esperar secar pra mim fazer ali o rejunte. Tudo certinho, pessoal. Tá? E assim, ó, o que mais impressiona é a limpeza. Às vezes você chega e fala, poxa, mas esse preço aí tá fora de padrão. Gente, não é um preço alto. O que importa é você deixar o serviço bem feito, ok? Já aproveitei, já dei uma geral pra ela, já lavei, ó. Você tá entendendo? Ficou limpinho, tudo certinho. Tá com problema no seu vaso sanitário, tá com problema na sua caixa de carga, seu banheiro, chuveiro, seja lá o que for. Entre em contato com o Vinicius Lima Pintura aí, pelo WhatsApp, 9741 7093. Compartilha com os amigos a página. Curte lá o YouTube, lá se inscreve lá no YouTube. Vai ajudar bastante. Então, pessoal, tudo limpinho. Tá? Aqui, a cliente jogou um paninho aqui pra mim deixar na entrada. Tudo certinho, tudo feito da melhor forma possível. Então, tá aí, ó. Mais serviço realizado aí pelo Vinicius Lima Pinturas. Você tá vendo que ali tá ficando manchado também? Mesmo problema daqui. Fofo. Aquele abraço do Vinicius Lima Pintura. Fica com Deus. Até no sábado, domingo, feriado, não tem essa. Trabalhamos tudo. Entre em contato. Peça o seu orçamento. Um abraço. Tchau. Tchau.